Olá, tudo bem? A nossa dica de hoje é sobre zoonoses, sobre doenças que são transmitidas de animais para o homem, bem como do homem para os animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das doenças contraídas ou transmitidas pelo homem tem caráter zoonótico, ou seja, é transmitido tanto do homem para o animal como dos animais para o homem. É importante que você tenha conhecimento de quais doenças têm o potencial zoonótico para que você saiba como proceder e como prevenir essas doenças. Na nossa rotina clínica, algumas zoonoses são bastante frequentes. Algumas delas, por exemplo, as doenças dermatológicas, como a escabiose, que nada mais é do que uma sarna, e também a dermatofitose, que são doenças fúngicas transmitidas tanto do homem para os animais como dos animais para os seus proprietários. Se você souber tratar a doença, souber identificar junto com o seu médico veterinário, você pode estar fazendo a prevenção dessas doenças através de esquema vacinal ou simplesmente pelo acompanhamento de rotina com o médico veterinário. Por exemplo, algumas verminoses possuem caráter zoonótico e podem ser facilmente prevenidas com o uso de vermífagos regulares. Essa é a nossa dica de hoje. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto